Os 5 consoles mais caros e raros do mundo Lendários e lendárias de plantão, dando horas na área No nosso top 5 de hoje, os 5 consoles mais caros e raros do mundo Vem comigo! Consoles que nunca foram lançados Plataformas criadas para promover jogos Criações oficiais como o modelo do Xbox para promover Shadow of the Tomb Raiden E produções feitas por terceiros, como o Nintendo Wii de ouro Se você nunca ouviu falar sobre esses consoles, o momento é agora Nosso primeiro console é o Playstation 4, edição de aniversário 20 anos Lançado em dezembro de 2014, o Playstation 4 especial para marcar os 20 anos do Playstation Com cores na temática do console pioneiro da Sony, é um dos mais raros Foram apenas 20 mil unidades produzidas na época E na prática, apenas 12 mil delas foram colocadas à venda pelo mundo todo Por causa disso, cada uma delas vem numerada Apesar do seu design diferenciado, o videogame funciona como um Playstation 4 normal Devido a sua aparência e raridade, esse Playstation 4 rapidamente se tornou item de colecionador Muitos dos jogadores foram sortudos o suficiente para obter uma unidade Optaram por deixar o console guardado como uma espécie de relíquia ou item de decoração Enquanto outros fãs aproveitaram a alta demanda para revendê-lo a quantias absurdas Em plataformas como o Ebay, o Playstation 4 de aniversário teve lances de mais de 600 mil reais Nosso segundo console é o Dream Quest Mazira Disponível exclusivamente para o mercado japonês O Dream Quest foi lançado em 1999 Apenas 500 unidades do modelo foram produzidas Ele foi feito em parceria com um fabricante de tintas automotivas E vinha com acabamento perolado Por causa disso, mudava de cor conforme a luz e o ângulo que fosse observado 300 das 500 unidades da versão vinham com a assinatura de Tadakiro Tayra O piloto de corrida patrocinado pela marca de tinta da época Nosso terceiro console é o Xbox One X Shadow of the Tomb Raider Esse é um dos mais raros da lista Apenas uma única unidade foi produzida Seus traços remetem ao jogo O console personalizado é um produto oficial da Microsoft Realizado junto da desenvolvedora Square Enix Ele foi criado com o intuito de ser único Já que seu objetivo era ser leiloado no lançamento do game Para arrecadar fundos para uma ONG americana Seu lance final levou o console ao valor de quase 50 mil reais Em relação ao Playstation de aniversário, saiu grátis Nosso quarto console é o Atari Cosmos O Cosmos foi um produto quase lançado pela Atari Um total de 250 unidades foram fabricadas Com campanhas de marketing e manuais prontos para chegar à loja As razões para seu cancelamento não são muito claras Mas acredita-se que executivos da Atari Chegaram à conclusão de que Cosmos passaria longe Da promessa de gráficos completamente 3D da época O que faz do Cosmos um console extremamente raro É o fato de que quase 30 anos depois do fim do projeto De fato, uma unidade completa e funcional Inclusive com caixas e manuais Foram parar no eBay O leilão, realizado em 2019 Foi muito concorrido por colecionadores Arrecadando por volta de mais de 100 mil reais E nosso quinto e último console da lista Fica com o Nintendo Wii Suprime Criação do artista Stuart Huggs É revestido em 2.5 kg de ouro de 22 quilates Com acabamento de 78 diamantes dos botões frontais O seu valor fica na casa de 2 milhões de reais E aí, lendária e lendária de plantão Gostaram da nossa lista de hoje? Então comenta aí Larga aquele dedo no joinha E se ainda não é inscrito Se inscreva Compartilhe essa publicação E toca no sininho Para receber todas as nossas notificações Eu sou Dan Noros do canal Absolutamente Lendários E fico por aqui Fui!